Economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 24 de janeiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. A Prefeitura define programação do carnaval e comércio já se prepara para a festa. Parada Geral da Eldorado Brasil lota a rede hoteleira em Três Lagoas. Brechó da rede feminina de combate ao câncer é alvo de furto. Prefeitura e governo do estado alertam para golpes de falsos boletos. A Casa do Artesão está com inscrições abertas para cursos de artesanato. E Três Lagoas recebe R$ 1,3 milhão da segunda parcela do FPM. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Nas ocorrências policiais nós vamos falar de adolescentes presos e mortos recuperadas pelo setor de investigações aqui da Polícia Civil. Eu conto em detalhes todas as ocorrências. Tá certo, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Aqui em Três Lagoas já chegou a nova remessa da Coronavac e também da Pfizer Baby. Já já eu volto com mais informações. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nesta terça-feira vamos falar de uma tentativa de feminicídio que aconteceu no dia 9 de dezembro do ano passado, no Jardim Alvorada, quando o homem desferiu vários golpes de faca contra a mulher e o próprio filho de 9 anos. Daqui a pouco, todos os detalhes. Seis e trinta e cinco agora, seis horas e trinta e cinco minutos. E nós vamos saber como fica o tempo agora. Vamos conferir a previsão do tempo para Três Lagoas e toda a região. Três Lagoas e toda a região. A mínima é de vinte e dois graus e a máxima de trinta e um graus. Em água clara, a mínima é de vinte e três graus e a máxima de trinta e três graus. E Beto Silva, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para você que está aí nos assistindo também, nos ouvindo pela Cultura FM. A temperatura marcando vinte e seis graus neste momento. A umidade relativa do ar, Ana. Está aí oitenta e dois por cento. Como vocês podem assistir, você que está vendo pela TVCHD e também pelas nossas redes sociais. Tempo nublado nessa manhã de terça-feira, Ana. Ontem nós tivemos chuva no finalzinho da tarde, no início da noite também. Ontem eu tive até na feira à noite, estava chuviscando. É, choveu bem ontem, Beto. Chuva que não acaba mais, hein? Só que o calor não vai embora, né? Está parecendo sapo já na rua. De tanta chuva. Ô, deita nóis, hein? Janeiro já choveu acima da média, gente. Para vocês terem uma ideia, em várias cidades aqui de Mato Grosso do Sul, né? Se comparado a outros janeiros. Janeiro, na verdade, sempre foi um mês chuvoso, né? Mas nos últimos anos não foi tanto. Agora, esse ano, realmente está fazendo jus aí o mês de janeiro. Ana, e uma das coisas que tem aparecido com a chuva, não sei em alguns bairros aí, não sei no caso do seu bairro, mas em casa está aparecendo muito caramujo. É, nessa época do ano, graças a Deus, em casa não está aparecendo, não. Está tendo sorte? Vou mandar um pouco para lá. Não, não, não quero não, Beto. Diz que tem que colocar sal, jogar sal, colocar no saco, colocar sal. Haja pacote de sal. Haja pacote de sal, né? Mas a chuva tem dessas, né, gente? Então, para essa terça-feira, a previsão indica tempo instável, com abertura de sol, aumento de nubulosidade, pancadas de chuvas de intensidade fraca moderada. Chuvas mais intensas não estão descartadas devido à grande disponibilidade de umidade. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para Três Lagoas. Então, tem possibilidade de pancadas de chuvas para essa terça-feira. O tempo amanheceu, assim, nublado, na verdade, né, Beto? Por volta das 5 horas, estava um solzinho, né? Eu falei, hoje vai dar sol. Eu até imaginei que fosse abrir o tempo. Eu acordei 20 para 5, mais ou menos, o tempo estava aberto, já tinha sol, claridade. E, de repente, o tempo mudou, né? O sol está querendo aparecer. Mas ontem também foi assim. Depois do almoço, estava um tempo bonito, o tempo fechou. Fechou, é. Janeiro é assim, gente. Verão, né? Qualquer momento, pode cair pancadas de chuva. Então, é importante sempre andar com guarda-chuva, né? Quem vai sair de casa, sempre estar atento, alerta, capa de chuva. Mas o sol está assim, o tempo está assim, né? Nublado, muitas nuvens aqui em Três Lagoas. E tem previsão, então, de possibilidades de chuvas, pancadas de chuvas ao longo do dia, ao longo desta terça-feira. Manhã tranquila em Três Lagoas. A gente viu aí nas imagens, né? Na Avenida Filinto Miller, cruzamento com a Avenida Clodoaldo Garcia. Muita gente começando a vir para o trabalho. Por enquanto, está calmo, está tranquilo. E a gente sempre orienta as pessoas que saiam com antecedência de casa mesmo, para evitar aí acidentes de trânsito. Agora são seis horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora, trazendo as primeiras informações para a gente do setor policial, porque neste, ontem, né? Nas últimas vinte e quatro horas aí, a polícia conseguiu recuperar motocicleta furtada aqui em Três Lagoas. Adolescentes também, dando trabalho para a polícia. Albert Silva, é com você. Bom dia. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para o Beto Silva. Bom dia para toda a nossa audiência. Infelizmente, viu? Alguns adolescentes e alguns menores também, vem dando trabalho aí para a polícia aqui em Três Lagoas. O setor de investigações gerais recuperou duas motos, Ana, em posse de dois adolescentes. Olha a idade dos adolescentes. Um de quinze e outro de doze anos, viu? O primeiro furto aconteceu por volta das três horas da manhã, quando essa moto estava estacionada em frente a uma pizzaria. Já a outra moto foi furtada aqui na região da linha férrea, aqui em Três Lagoas. E detalhe, viu? Os dois furtos aconteceu pelas mesmas pessoas. Os mesmos adolescentes, né? E aí, o que aconteceu? Por imagens de monitoramento e ajuda, né? De testemunhas, né? Do pessoal aí que estava acompanhando todo esse furto aí, a polícia chegou até os suspeitos. Chegou como? Foram até a residência e na garagem do prédio já visualizaram as duas motos estacionadas, Ana Cristina. Os menores foram conduzidos até a sede da SIG, na presença aí do delegado, e confirmaram um furto, alegando que iria entregar a um terceiro indivíduo que também será investigado, viu? Já as motos foram devolvidas aos respectivos donos. Tá aí. Dois adolescentes, um de quinze e outro de doze anos, já aprontando aqui em Três Lagoas. Lamentável. Falando em adolescente, Ana, a Polícia Militar também prendeu um adolescente de dezesseis anos por tráfico de drogas. Isso aconteceu no condomínio Ema, no Residencial Novo Oeste. As equipes foram até num bar, né? Que é frequentado aí, né? Por muitas pessoas ali naquela região. E aí, os frequentadores, as pessoas que estavam aí naquele bar, foram todos, né? Abordados e revistados. Fiscalização de rotina, né? Trabalho da Polícia Militar, né? Em posse do bolso da bermuda de um dos abordados, Ana Cristina, foram encontrados onze porções de cocaína, pesando 4,1 gramas, e a quantia também de 35 reais, tá? Em cédulas. As porções estavam preparadas para serem comercializadas. O menor, de dezesseis anos, ele já possui aí diversos crimes, como tráfico de drogas, roubo, receptação, furto, entre outros crimes. Esse adolescente, ele recebeu voz de prisão, foi conduzido até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Como a gente falou mais uma vez, esse adolescente consta com diversos crimes anteriores, como tráfico de drogas, roubo, receptação, furto, e entre outros crimes, foi o que informou aí a polícia. Infelizmente, adolescentes aí dando trabalho. A gente noticiando aí, esse adolescente que foi preso de dezesseis anos, e esses dois, né? Adolescentes, um de 15 e outro de 12, envolvido aí com furto de motos aí. Lamentável, né, Ana Cristina? Olha, e bota lamentável nisso, viu, Albert Silva? É o que a gente está comentando aqui no estúdio, trabalhar não pode, né? Os adolescentes não podem trabalhar, vem uma série, né? De leis aí, enfim. E aí, mas para furtar, eles podem, né? Furtar, roubar, aprontar. Infelizmente, os criminosos também acabam usando, utilizando esses adolescentes para essas práticas criminosas, porque sabem que não dá nada para esses adolescentes, né? Enfim, e aí é a sociedade que paga o pato diante de tudo isso. Olha, onde já se viu isso? Um adolescente de 12 anos, Albert Silva. 12 anos, uma criança, né? 12 anos, uma criança. E o outro, de 16 anos, aprontando. Deveriam estar estudando, fazendo cursos. E aí, a gente chama a atenção dos pais. A gente sabe que tem muitos filhos que dão trabalhos para os pais, mas a obrigação de cuidar dos filhos, quando de menor, é dos pais. Os pais têm responsabilidade sobre os filhos. Não adianta, né, falar, ah, eu desisto, meu filho. Não, é menor de idade o pai que tem que ser responsável. A gente sabe que muitas das vezes não é fácil cuidar de um filho. Tem muitos que dão trabalho mesmo aí para os pais, mas se tratando de crianças, de jovens, adolescentes, a responsabilidade é dos pais. E a gente vê muitas famílias desestruturadas e acaba tendo isso, né? Muitas crianças, muitos jovens, indo para o mundo do crime muito cedo. E a gente lamenta muito isso, né, Albert? É o que nós estamos falando aqui. Quando a criança, às vezes, ah, um jovem quer trabalhar, ah, não, não pode. Vem ECA, vem estatuto, não sei do que, não sei do que. Não pode. Mas para roubar, pode. Difícil, hein, Albert? É, Ana. Ontem, a gente até noticiou aqui, né, um fato que um adolescente acabou também envolvido aí num furto e a mãe, na delegacia, né, acabou até agredindo o adolescente. A mãe ficou muito chateada, muito nervosa, muito desapontada aí com a atitude do filho, né? Você imagina, a mãe chega até a delegacia, vai retirar aí o filho da delegacia, sabendo que o filho aí está envolvido com furto, com roubo, né? Então é lamentável mesmo. Mas é o seguinte, aqui em Traslagoas a polícia está de olho, está coibindo essa prática de furto, de roubo, está levando esses adolescentes aqui para cumprir com o rigor da lei. Portanto, hein, tomar muito cuidado dos adolescentes aí, porque a polícia está de olho e está dando resposta imediata, Ana Cristina. Tá certo. Obrigada, Albert, pela tua participação. A Edilene Marques diz, olha, bom dia, Ana, que tristeza, né? Não se vive mais a infância. É verdade, Edilene. Infelizmente, a meninada hoje já entra para o mundo do crime cedo, né? Doze anos, já pensou, gente? Doze anos. A criança, né? Complicada a situação. Mas tem muitas crianças, muitos jovens perdidos aí no mundo do crime, das drogas. Por isso que a gente fala da importância de ocupar o tempo dessa garotada, dessa meninada. Os pais têm que incentivar, têm que colocar os filhos nos cursos, estudar no período contrário, estar aprendendo algo diferente. Tem que ocupar a cabeça dessa meninada, senão é isso que a gente tem visto. Infelizmente, eu quero agradecer aqui também a audiência do Gilson Leôncio. Gente, ele diz, bom dia, Ana Cristina, aqui na rua Rui José da Costa, no bairro Paranapungá. Paranapungá, ontem levaram tudo na casa de um casal de senhores. Triste demais. Vai arrombar todas as casas e sair morte até alguém dar um jeito nesse monte de usuários de drogas, né? Alguém pode nos ajudar? O Paranapungá pede socorro. É o Gilson Leôncio que está dizendo aqui sobre a situação ali em uma região do bairro Paranapungá. Os moradores reclamando de muitos usuários de drogas. E, segundo o Gilson agora, uma residência de um casal de idoso foi furtada ontem. Gente, está difícil a situação, mas está complicada a questão da criminalidade. A gente sabe que, infelizmente, no país inteiro, mas é claro que a gente tem que olhar para a nossa casa e nós temos a responsabilidade e o dever de estar mostrando os problemas aqui da nossa cidade. E é isso que a gente tem feito diariamente, tem cobrado das autoridades providências. Todos os dias a gente fala aqui de furtos, de roubos, de ocorrências policiais e a gente cobra aí das autoridades. Na semana passada já teve operação da polícia civil, algumas pessoas já foram detidas, teve operação nesses estabelecimentos comerciais que compram produtos recicláveis, ferros velhos. A gente sabe que muitos dos produtos furtados acabam indo parar nesses estabelecimentos e é por isso que a polícia tem realizado, tem feito batidas nesses locais. Mas algo mais precisa ser feito, porque está complicada a situação. Muitos furtos, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão dos furtos aqui em Três Lagoas. Está complicado para o comerciante, para os proprietários moradores dos bairros. Não tem mais bairro nenhum seguro, gente. Nem centro, nem bairro. Todo lugar tem gente aprontando, todo lugar tem gente furtando. E aumentou-se muito os furtos em Três Lagoas. E essa questão de drogas, dos usuários de drogas na região do Paranapungá, em outras regiões das cidades, moradores pedem socorro, pedem providências. Ninguém aguenta mais conviver com esses problemas. Está complicado mesmo a situação. E hoje, inclusive, tem troca do comando, do 2º Batalhão da Polícia Militar. A gente espera que o novo comandante também seja bastante ágil nesse sentido, de ajudar a Polícia Civil, enfim, todas as forças de segurança no combate a essa criminalidade, para reduzir os índices de criminalidade, porque está difícil para a população, viu? A Leila Silva diz, bom dia, Ana Cristina. Três Lagoas está feio com tanto ladrão, né? A Selma Carneiro, até quando seremos alvos dos marginais? Pois é, né, Selma? Está difícil, a situação está complicada. E, enfim, é por isso que a gente continua cobrando aqui da Polícia Militar, da Polícia Civil, de todas as autoridades, de todas as polícias, as forças policiais, uma resposta. Precisa-se reduzir os índices de criminalidade em Três Lagoas. Ninguém aguenta mais e daqui a pouquinho a gente vai falar de mais furtos registrados em Três Lagoas. 6 horas e 48 minutos, 6 horas e 48 minutos. Ainda falando sobre a segurança pública, gente, A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar um caso de tentativa de feminicídio aqui em Três Lagoas, né? Foi uma tentativa de feminicídio de uma forma tão cruel, gente. Um homem, ele tentou matar a mulher e o filho com um facão. A Delegacia de Atendimento à Mulher está à procura deste homem. O Israel Espíndola tem as informações pra gente sobre este caso. Nós voltamos a falar sobre casos de violência doméstica, tentativa de feminicídio, envolvendo um homem de 30 e uma mulher de 26 anos. Este caso aconteceu no dia 9 de dezembro de 2022. Sobre este fato, eu converso com a Delegada Nelly. Como que aconteceu essa tentativa de feminicídio? Foi um caso bárbaro, que até hoje nos surpreende. A força que a vítima teve e o fato de ela ter sobrevivido a mais de 8 facadas. A mulher estava dormindo na cama, juntamente com o filho, que também é filho do autor. A criança tem apenas 9 anos. O autor entrou em casa, surpreendeu a mulher dormindo, pulou sobre ela. A primeira facada, ele desferiu no pescoço. O filho acordou, tentou salvar a mãe, tentou segurar o pai, mas também foi esfaqueado, quase teve os dedos decepados, sofreu lesão corporal de natureza grave. A mulher tentou pedir ajuda, o homem não deixou, quebrou o celular da vítima. Ela ainda tomou as outras facadas, ainda no quarto, um pouco no restante da casa. Ele só parou porque o pai da mulher também estava na casa e apoderou-se de uma faca, um facão, na verdade. E o homem, na hora de fugir, ainda tentou trancar o portão pelo lado de fora para que as vítimas não conseguissem pedir ajuda. Ele conseguiu fugir e hoje é procurado. Nós já tivemos contato, inclusive, com o advogado para que nos apresentasse, mas ele encontra-se foragido. E nós pedimos às pessoas que ajudem as mulheres que estão vítimas de violência doméstica. Essa mulher, mesmo esfaqueada, com o filho machucado, durante a noite, pediu ajuda ao vizinho, interfonou e o vizinho teve a coragem de dizer que não ia ajudar, que não a conhecia, que não ia ajudá-la. E ela dizendo que estava morrendo, e realmente ela estava. Se uma viatura da polícia militar não tivesse passado naquele momento, muito provavelmente ela não teria sobrevivido. Agora, delegada, esse caso aconteceu no Jardim Alvorada no dia 9. Qual o horário desse fato? Foi por volta das 22 horas, era uma noite de sexta para sábado, foi no mesmo dia em que aconteceu aquele também bárbaro feminicídio da mulher trans. E nós preocupamos muito com essas estatísticas. Era um homem que não tinha registro de violência doméstica conosco, mas praticou esse crime bárbaro não só contra a esposa, mas também contra o filho, uma criança de 9 anos. A senhora já ouviu a vítima e o que ela disse? Por que de tanta violência? Nós ouvimos a vítima tanto no hospital, quando ainda estava na UTI, posteriormente ela conseguiu vir até nós, e os relatos dela são os mesmos que eu passei. Ela confirma os fatos, que realmente o homem estava imbuído da vontade de matá-la, e assim, a dinâmica dos fatos prova isso, e que ela temeu também pela vida do próprio filho, que estava machucado. E eu acredito que talvez isso tenha mantido ela firme com a vontade de sobreviver. Ela relatou para a senhora que o marido era usuário dependente químico ou de álcool? Ah, suspeita, mas não houve nenhuma confirmação a respeito disso. Como é que segue esse caso agora? Nós encerramos o caso, as investigações, nós conseguimos todas as provas, todos os elementos de informação necessários para que esse autor seja condenado, e estamos à procura para que ele se apresente ou que a gente consiga capturá-lo o mais rápido possível, para que essas vítimas tenham a tranquilidade de voltar a conviver em sociedade, porque estão escondidas no momento. Tá certo, delegado. Obrigado pelas informações. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel. Olha aí, outro caso lamentável também, gente. O homem tentou matar a mulher com a criança. Já pensou isso, gente? A polícia agora está à procura deste homem. Se alguém souber do paradeiro, entra em contato com a polícia, não precisa se identificar, pode ligar no 190, ligação gratuita. Você com certeza vai ajudar a polícia a localizar aí este autor desta tentativa de feminicídio registrada aqui em Três Lagoas. Seis horas e cinquenta e três minutos, seis e cinquenta e três. A Tamara Barreto diz, bom dia, Ana Cristina e a toda a equipe. Vivemos com medo, precisamos de mais segurança. Crianças têm tantas oportunidades, tantos projetos, e muitas mães nem sabem o que os filhos estão fazendo devido ter que trabalhar. É triste, tive uma infância que sinto saudades. Verdade, Tamara, mudou muito do que a gente já viveu a nossa infância para hoje. Infelizmente, tem pais que têm responsabilidade? Sim, o que eu falei, a responsabilidade de cuidar da criança, quando menor de idade, dos pais. Mas, infelizmente, a gente sabe que às vezes os pais trabalham, dão um duro danado, às vezes acham que os filhos estão estudando, estão fazendo algo de bom, de positivo. Infelizmente, às vezes tem pais que ensinam o correto para os filhos, o caminho certo, mas tem aqueles que não têm jeito. Agora, claro que tem um pai ou outro que também deixa muito a desejar, coloca o filho no mundo e acha que o mundo é quem tem que cuidar do filho, e a gente sabe que não é bem assim. A Edenisa Souza também, ela diz, Bom dia, Ana Cristina, esta lei que criança não pode trabalhar vai ter criança no crime, né? Tem que começar a trabalhar cedo, não mata trabalhar, eu acho. A Renata Almeida, ela diz, olha, eles são presos e ganham mais do que nós que trabalhamos. Não temos como ter loja em bairros, fica difícil. A polícia tem que estar mais presente aí nos bairros, né, Renata? Obrigada, viu, pela tua participação. Você pode continuar interagindo com a gente, comentando os assuntos que estamos abordando, mandando o seu bom dia, fique à vontade. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e TVC, por onde você acompanha o nosso jornal ao vivo, e ao mesmo tempo pode comentar os assuntos que estamos abordando. Tem também o nosso WhatsApp, que é o 999840163, 999840163. Você pode interagir com a gente também por meio desse WhatsApp. 6h55, gente, e o ano começa e já traz na bagagem muitos impostos para os contribuintes. E a gente tem que estar atento porque junto com eles vem tentativas de golpes, né? Há muitos sites mentirosos com geração de boletos falsos, inclusive. Os contribuintes precisam ficar muito atentos nesta época do ano, período da chegada e dos boletos, porque tem boletos falsos circulando. A Beatriz Benedetti preparou uma reportagem para a gente falando sobre este assunto. Vamos acompanhar. Todo mundo sabe que começo de ano é época de pagar contas. Com o mês de janeiro, vem os boletos do IPVA, IPTU, gastos com material escolar e muitos outros. Nesse momento conturbado da vida financeira é quando os golpistas se aproveitam para criar links e sites que emitem boletos falsos. Tudo para tentar enganar o contribuinte. Eduardo Lopes, que trabalha como técnico de manutenção, ao contrário de muitos, fala que nunca caiu em um golpe e alerta sobre os cuidados na hora de pagar um boleto. Tem que ser muito cuidadoso. São vários meios de cair. Hoje em dia a gente tem que sempre se confiar de tudo. No caso de pagamento do IPVA, entre as dicas é importante ficar atento aos sites que você acessa. Principalmente, checar se o link está correto. Importante também verificar se realmente está navegando no portal do Detran e evitar clicar em links paralelos de outras instituições para pagamento do boleto. A principal forma de conferir se a guia que você recebeu é de fato verdadeira leva em conta a verificação dos detalhes impressos na frente e no verso do canhoto. Na parte da frente do boleto, a primeira impressão é de uma janela com informações, instruções para o pagamento do IPVA e verificação de autenticidade do documento. Contém informações sobre a notificação para pagamento do IPVA, prazo de impugnação, opções de pagamento do imposto. Como obter segunda via da guia, onde obter informações sobre o imposto e onde efetuar pagamentos em atraso e conferência da guia de recolhimento do IPVA. Em seguida, aparecem as mensagens do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Logo abaixo, a identificação do contribuinte com o endereço de correspondência ao qual deverá ser entregue a guia. Para uso dos correios, há ainda uma janela que contém campos para justificar o motivo da não entrega da correspondência, bem como a data e assinatura do responsável. O verso do documento é composto de sete canhotos. São eles as seis parcelas e a cota única. Além desses golpes, a Prefeitura de Três Lagoas também passa o alerta sobre publicações falsas, feitas nas redes sociais, com oferta de vagas de emprego, abertura de concursos públicos e concursos profissionalizantes, que são feitos com a logomarca da Prefeitura ou brasão do município, para dar credibilidade ao poste e o internauta correr o risco de ser prejudicado com o golpe. Sete não, seis horas e cinquenta e oito minutos agora, seis e cinquenta e oito. Então, fique atento, viu, gente, vocês aí que vão pagar o IPVA, outros boletos, outros impostos, né? Fique atento para esses boletos falsos aí, né? Então, verifique certinho se esse boleto é o verdadeiro. Você pode entrar no próprio site, por exemplo, do Governo do Estado, do site do DETRAN, da Secretaria de Fazenda, para imprimir o boleto do IPVA. Ah, vai na agência fazendária direto, se você tem dúvida, para evitar pagar boleto falso e não cair aí no golpe do falso boleto. Mas é golpe para tudo quanto é lado, hein, Beto? É golpe do boleto, é golpe do Pix, é golpe não sei do quê, mas é tanto golpe, hein? Pessoal, tem tempo para arrumar golpe, pelo amor de Deus. O Maurício Soares, ele diz, Bom dia, Ana, tudo bem? Só Deus na causa, né? No meu tempo, não tinha nada disso, né? Os pais que davam educação para os filhos em casa. É verdade, né? O Maurício, as coisas mudaram muito. A Maia diz, Bom dia, os meus filhos reclamam, né? Pois não deixo eles na rua solto. Um dia eles vão entender, pois só estou cuidando. Verdade, querida. Obrigada, viu? Pela tua participação. E você pode continuar, então, participando com a gente, mandando seu recadinho, seu comentário a respeito dos assuntos que estamos abordando. Eu quero agradecer aqui o pessoal que está interagindo com a gente também, através do WhatsApp da Cultura e da TVC. A Margarete Lopes, ela diz, Bom dia, o golpe está aí, né? Cai quem quer e quem não escuta a cultura. Bora, né? Verdade, né, Margarete? Porque a gente fala todos os dias aqui de golpe. Mas como que tem golpe na praça, hein, minha querida? É golpe de tudo quanto é lado, hein? Agora o golpe do falso boleto. Difícil a situação. Eu quero agradecer aqui também o Ricardo Luiz, do bairro Quinta da Lagoa, né, Ricardo? Obrigada, viu, pela audiência. O José Souza, do bairro Vila Alegre. Obrigada, José, pela audiência, pelo carinho, tá bom? Vou passar o telefone aqui para vocês. Esqueci o José, que é o telefone para reclamar de terrenos baldios, né? Vou passar aqui já já o telefone para vocês que têm reclamação a respeito de terrenos baldios. Ontem, inclusive, no final do RCN Notícias, eu falei aqui a respeito de um terreno lá no Jardim das Violetas, salvo engano, na chácara daquela região do Jardim das Violetas, ali, chácara imperial. O morador todos os dias tem reclamado do mato ali naquela região. A prefeitura iniciou o trabalho de roçada por meio de uma empresa terceirizada. E ontem eu recebi o contato do Aguirre, do pessoal que é responsável por essa empresa, que está fazendo aí a limpeza. Por conta desse período de chuva, a empresa teve que paralisar os serviços, né? Porque tem uma área ali que está muito alagada, não tem condições da equipe continuar fazendo a roçada. Mas tão logo cessa aí as chuvas, essa empresa vai voltar lá na chácara imperial para retomar o trabalho de roçada naquela região. Então, para você morador que mandou o vídeo para a gente ontem, para vocês moradores desta região da cidade, assim que amenizar o tempo, que as chuvas darem uma trégua, a equipe volta para concluir a roçada aí nessa região da chácara imperial, tá bom? Sete horas e dois minutos, nós vamos no intervalinho, e a gente já volta para falar sobre a Parada Geral da Eldorado, que tem movimentada a rede hoteleira, bares, restaurantes. A gente vai falar também do carnaval deste ano, viu? Porque a Prefeitura já definiu a programação. Vamos falar de furtos, viu, gente? Porque uma entidade tão importante aqui em Três Lagoas, que presta um serviço de relevância para quem faz tratamento contra o câncer, foi alvo de furto. A gente já volta para falar sobre esses assuntos. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer, yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer, do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCN, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, e o Era. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil, com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. RICM Notícias Agora são 7 horas e 4 minutos, 7 e 4. Bom dia a todos, muito obrigada pela audiência. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações para a gente, direto das ruas da cidade. Albert, você está onde agora? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Beto Silva, bom dia para toda a nossa audiência. Estou aqui no centro, viu? E a gente continua falando dessa onda de furtos, né? Que assustou aí a população desde o começo do ano. Eu estou aqui com o presidente do CIN de Varejo, que é o Suede, a gente vai bater um papo sobre isso, né, Suede? Porque são casos que assustam muito, né? Os comerciantes aqui em Traslagoas. Bom dia. Bom dia, bom dia ouvinte da cultura. E dizer que realmente nós estamos tristes, porque continua os roubos, dos assaltos em Traslagoas, e nós precisamos tomar uma providência com relação a isso. Como que o sindicato vê toda essa situação, Suede? Bom, com tristeza, né? O roubo no comércio demonstra que não há uma vigilância permanente. Nós sabemos perfeitamente das condições da nossa polícia militar, nós precisamos de mais efetivo em Traslagoas, nós precisamos de mais policiais nas ruas, para que inibam a ação dos bandidos, principalmente durante a noite, que é o momento em que eles aproveitam para nos roubar e levar os nossos pertences. Eu acho que é importante isso. Hoje nós teremos um evento na Polícia Militar, e vou aproveitar e conversar com o comandante a respeito dessa situação que está afligindo a todos nós. Exatamente, né, Suede? Porque hoje tem a troca de comando, né? O que você espera dessa nova troca de comando? O que o sindicato vai pedir para essa troca de comando aí? Bom, hoje não será uma troca de comando, será um recebimento de viaturas, né? Às 14 horas, mas conversaremos assim mesmo, porque afinal de contas o comandante Marcos, o comandante Gil, está fazendo um bom trabalho em Traslagoas, só que, infelizmente, o efetivo é pouco, e nós precisamos pedir para que eles reforcem durante a noite o policiamento em Traslagoas. E o novo comandante que virá, certamente também nós conversaremos com ele, assim como nós temos um ótimo relacionamento com a Polícia Militar, como eu acabei de dizer, eles fazem um ótimo trabalho, mas nós precisamos concentrar esse policiamento durante a noite, porque é quando nós somos mais vulneráveis. É carente, então, à noite, o policiamento aqui no centro, Suede? Sim, o nosso policiamento, não só no centro da cidade, como na cidade toda, porque os bandidos gatunos, eles gostam de trabalhar à noite, né? Na calada da noite, encapuzados, de boné, para que não os reconheçam, assim as câmeras de segurança também, sem iluminação, elas não são tão eficazes, e nós precisamos, sim, de um policiamento que venha atender e coibir a ação dos bandidos, e que eles também fiquem presos, né? Não adianta nada a Polícia Militar prender o bandido, quando vai para a audiência de custódia, ele é solto. Então, eu não vejo porquê bandido ficar na rua. Eu acho que na rua tem que ficar o cidadão que paga imposto, que trabalha, que é ordeiro. O lugar de bandido é na cadeia. Então, eu acho que nós precisamos realmente fazer um bom trabalho em Traslagoas, para que nós consigamos coibir esse tipo de coisa. Você vê, a minha empresa foi roubada no ano passado, e ficou por isso mesmo. O bandido até hoje está na rua e não foi preso, porque ele se mudou de Traslagoas. Então, nós ficamos sempre com aquela sensação de impotência, porque é muito difícil você ser prejudicado e não ter o resultado. Apesar de a eficiência da Polícia Militar de Traslagoas é a melhor de Mato Grosso do Sul, nós sabemos perfeitamente disso, mas ainda precisamos melhorar um pouco. O Suede, mês de janeiro, né? Ainda não terminou e, infelizmente, a gente tem números altos, né? Com relação a furtos e roubos aqui em Traslagoas. Você que mora há muito tempo aqui, isso assusta, né? Sim, assusta tudo, né? E, infelizmente, não sabe dizer, eu como leigo, dizer o que tem que ser feito. Eu só acho que a necessidade é do aumento do efetivo, né? Para que se concentrem, principalmente, como eu disse, durante a noite, para que nós coibamos a ação dos bandidos. E que eles fiquem presos, realmente. Porque, na realidade, o cidadão, ele precisa ter a tranquilidade de trabalhar, de ter o seu lazer, de ter sua vida cotidiana levada normalmente, sem sustos, sem nenhum tipo de sobressalto. Então, eu vejo que é, realmente, uma situação em que nós nos deparamos, não só com a dificuldade do cidadão, e a dificuldade da polícia em fazer o seu trabalho, devido ao pequeno contingente que a polícia tem para Traslagoas. Ana, tem alguma pergunta para o Suede, Ana? Sim, eu gostaria de saber se essas câmaras de monitoramento, hoje, têm ajudado, essas que têm na cidade, se pode aumentar na avaliação do Suede, esse sistema de vídeo monitoramento, para contribuir, ou é a questão mesmo do efetivo? Porque a gente tem visto que tem estabelecimentos comerciais que já foram arrombados mais de cinco vezes, gente. É o que o Suede disse. A polícia militar prende. O problema é que, no dia seguinte, essas pessoas estão soltas. Ou essa é uma questão, também, de se falar com o judiciário? Algo mais, além disso, precisa ser feito? Suede. As câmaras de monitoramento estão em funcionamento? As câmaras de funcionamento funcionam, Ana. Só que não existe, aliás, nós não temos mão de obra para trabalhar com essas câmaras, porque elas são 30 e poucas câmaras, e precisamos, no mínimo, de três operadores dessas câmaras para que eles consigam, em tempo real, monitorar a movimentação existente na cidade. Então, se não tiver o pessoal habilitado para trabalhar monitorando as câmaras, não vai resolver nada. Então, nós precisamos, realmente, fazer também esse trabalho. Nós já conversamos com o comando da polícia militar, nós já estamos, através do conselho, fazendo reivindicação para que seja colocado esse pessoal para trabalhar e fazer o serviço de monitoramento. E também, Ana, a manutenção das câmaras, porque tem algumas delas que as lentes já estão opacas e não dá para se ter uma visão muito legível, nítida, dos movimentos dos veículos das pessoas na cidade. Então, é preciso um trabalho específico para que tudo volte a funcionar normalmente e a polícia tenha condições de fazer o seu trabalho e nos dá segurança. Porque eu vejo que existem, realmente, os delitos, a polícia faz a parte dela da maneira que ela tem condição, com todo o pessoal que tem condição, mas ainda é pouco para Traslagosso. Então, eu acho que nós precisamos, realmente, falar. E falar também com o judiciário, porque não é possível que uma pessoa que tenha três, quatro, cinco, dez passagens pela polícia é pego roubando no fraglante, muitas vezes, e vai lá na audiência de vitória e vai para a rua novamente. Que justiça que nós temos? Afinal de contas, nós precisamos proteger o cidadão de bem, e não o bandido. Tá certo, Albert. É isso mesmo, né? Obrigada, Albert. Obrigada ao Suede aí pela participação, né? O que o Suede disse é pura verdade, gente. Não dá, né? Já pensou a pessoa com doze passagens, até mais, a gente já falou aqui, gente com trinta, quarenta passagens. Solto. Aí tem estabelecimento comercial que foi alvo aí de arrombamento, de furto, quatro, cinco, seis, sete vezes. E é geralmente a mesma pessoa. Polícia prende, passa na audiência de custódia, no outro dia, estão soltos novamente. E tá complicada a situação, porque não é fácil manter um estabelecimento comercial aberto. A gente sempre fala isso. São tantos impostos, tantos encargos, e aí vem os bandidos ainda, arrombam lá a vidraça, quebram, não é barato um vidro desse, a gente sabe, né? Pra manter todo um sistema ali de vídeo monitoramento também, não é barato. É só prejuízo, prejuízo, prejuízo. Ninguém aguenta mais, né? Tá difícil a situação. Sete horas e treze minutos, só pra vocês terem uma ideia sobre essa questão de furtos que a gente está falando, nem equipamentos de segurança, gente, impediram a ação de criminosos. Desta vez, o alvo dos bandidos foi um brechó da Rede Feminina de Combate ao Câncer, uma entidade que ajuda famílias que estão fazendo tratamento contra o câncer. E teve, gente, esse brechó, várias peças furtadas. A reportagem é do Israel Espíndola. As imagens do circuito de segurança que irão acompanhar a partir de agora é de mais um furto registrado em Três Lagoas. O alvo, o brechó da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Um homem chega de bicicleta, olha pra ver se tem alguém na rua. É madrugada e está chovendo. O clima facilita a ação criminosa. O suspeito ainda olha pra trás. Não tem ninguém na rua. Com muita calma, ele estuda como vai invadir o local. O ladrão ainda vê o que vai levar. Disfarça e sai. Mas ele volta. Agora, decidido a arrombar a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Dentro da loja da entidade, calmamente o ladrão caminha até o caixa. Abre a gaveta, mas não acha nenhum dinheiro. Então, ele resolve furtar as peças de roupas masculina. Diversas camisetas, bermudas e um estojo de bijuteria. Toda a ação do bandido é registrada pelo circuito de segurança. Com boné e, curiosamente, com uma máscara de proteção. O homem nem importa que está sendo gravado. Como alerta um cartaz da instituição. Prejuízo para a rede feminina que depende da venda de roupas, como explica a presidente Márcia Carriço. Do Brechó, no dia, foi levado camisetas masculinas, camisetas simples. Foram vários modelos, vários tamanhos. Ele levou também broches que nós vendemos de doação que nós ganhamos de uma senhora que mexe com vestido de noiva. Broches com strass. Aí, variados tamanhos, modelos, mas tudo de strass para festas de final de ano, de formatura. ele levou uma caixa bem recheada, levou óculos e levou bermuda também. Foi forçando esta porta de vidro que o homem conseguiu abrir e teve acesso ao brechó. O furto aconteceu na madrugada da quinta-feira, 19 de janeiro, por volta das 2 horas e 30 minutos. O local tem alarme e sistema de monitoramento, mas no dia não estava funcionando. O prejuízo, mais de mil reais. A Rede Feminina de Combate ao Câncer depende exclusivamente de doações. O brechó é mais uma fonte de renda para a instituição que, além de prestar assistência às famílias que estão passando por tratamento do câncer, ainda tem os custos com o prédio e funcionários. Atualmente, há 150 famílias atendidas pela rede. As peças são doadas para revenda. A renda é revertida nos projetos da Rede Feminina de Combate ao Câncer. É usado aqui dentro da rede mesmo nos nossos projetos. Nós temos a parte estrutural de funcionários, nós temos projetos onde nós temos a menina da acupuntura, a gente compra as agulhas, todo o aparato para fazer a acupuntura nos pacientes, a gente tem a fisioterapeuta. Então, nós temos bastante atividade dentro da rede que o nosso bazar, onde as artesãs fazem os trabalhos e o brechó que é abastecido por doações, tanto de lojas como da população, é o que mantém a rede depois do leilão. A Marcia explica que o valor do prejuízo pagaria uma sessão de acupuntura, por exemplo. Ela ainda revela que é muito difícil receber doações de roupa masculina em bom estado para a comercialização, justamente pelo homem não ter o hábito de estar trocando guarda-roupa. E vale ressaltar que todas essas roupas são revendidas em prol da rede. A nossa dificuldade principalmente na roupa masculina. A roupa feminina, a mulherada, como cada estação vai mudando, elas trocam muito fácil o guarda-roupa. Já a parte masculina, a gente tem dificuldade de receber doações, porque o homem entra à estação, sai à estação, eles não têm muito o que mudar de camisa. Então, nós temos muita dificuldade em receber doação de roupas masculinas. De acordo com os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, já foram registrados 165 casos de furtos nas três semanas de janeiro, aqui em Três Lagoas. Gente, não é para ficar revoltado com uma situação dessa? Onde já se viu até a rede feminina de combate ao câncer, alvo de furto, gente, uma entidade que está aí lutando, são voluntários que trabalham ali, que dedicam parte do seu tempo para ajudar essas famílias, essas pessoas que fazem tratamento contra o câncer. Aí vai lá o ladrão de cara limpa, com bonezinho só, não está nem aí com a câmera e furta os produtos. Olha, sinceramente, a gente não tem nem o que falar, mas revolta, revolta uma situação dessa. Quantos furtos e a polícia precisa trabalhar mais, tem que fazer mais operação, se necessário, todos os dias para combater isso, ninguém aguenta mais ser alvo desses bandidos, tanto prejuízo, comércio, entidade, nos bairros da cidade. Agora, e há pouco, o morador mandou aqui com um casal, teve a casa limpada, furtaram vários produtos da casa desse casal, o pessoal dá um duro, danado, vive com aposentadoria que mal é amada para fazer, para pagar as contas, para comer direito, aí vem esses marginais e leva o que a pessoa tem em casa. 7 horas e 19 minutos, vamos ao vivo agora para Campo Grande, vamos com a participação do Gerson Vassouf, tem informações para a gente agora do Detran, viu gente, porque tem CNH social, a gente falou bastante sobre a CNH social aqui no ano passado, e o Gerson tem as informações para a gente, bom dia Gerson. Pois é Ana, bom dia para você e para toda a nossa audiência, tem gente que vai começar com a chance de tirar a primeira habitação agora em 2023. Mais 750 candidatos do programa CNH social do governo do estado foram convocados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, o Betran, para dar a entrada no processo da primeira habitação aqui em Campo Grande. Conforme a Diretoria de Educação de Trânsito, dessa lista de convocados, 733 são inscritos pela ampla concorrência e 17 pelas vagas destinadas a pessoas com deficiência. As pessoas relacionadas deverão então se apresentar na agência do Geraldo Garcia, localizada no pátio central, o choque, aqui no centro da capital, no próximo sábado, dia 4, conforme o horário previamente estabelecido no edital, entre 8 horas da manhã e 4 horas da tarde. Será necessário então apresentar um documento de identificação original da foto, além de cópia para a abertura do processo do registro nacional de carteira de habilitação feito online. O candidato que não apresentar a documentação solicitada em edital poderá ser desclassificado. Ainda conforme a publicação, haverá uma segunda chamada mais para frente para os candidatos que por ventura não puderem comparecer. A gente sabe aí que o programa CNH Social foi desenvolvido para pessoas com baixa renda que não têm com a capa com as despesas de tirar a CNH. Então, a lista com todos os 750 convocados. Eu tenho o link para a edital que vai estar disponível em breve lá no nosso portal em CN67. Gerson, obrigada pela tua participação. 7 horas e 21 minutos agora, 7h21. A gente fala um pouquinho agora sobre a economia, gente, porque a parada geral da Eldorado Brasil, da fábrica de celulose aqui de Três Lagoas, tem contribuído para o aquecimento da economia da cidade. Hotéis lotados, bares e restaurantes mais movimentados. O resultado é reflexo da chegada de cerca de 3 mil trabalhadores que estão em Três Lagoas, contratados temporariamente para manutenção geral e ajuste dos equipamentos da indústria de celulose Eldorado Brasil. Mais de 150 empresas estão envolvidas nesta ação. Algumas são da cidade, outras de outros países e até do exterior foram contratadas para essa manutenção. Para nós é de suma importância, é um período que, infelizmente, a gente não consegue atender a todas as solicitações das empresas. Queríamos nós ter mais eventos como esse durante o ano, pudessem até fracionar durante o ano, mas a gente sabe que para a empresa quanto menos tempo eles estarem parados fazendo manutenção é melhor. mais para os hotéis, para nós, para o segmento todo, é muito importante porque fomenta 100% de ocupação durante esse período da parada que gira em torno de 15 a 20 dias. O empresário Leonardo Cono tem dois hotéis em Três Lagoas. Ele conta que as duas unidades estão lotadas neste período. A gente estava com um grupo no outro hotel já há mais tempo, que não era da parada, é um outro grupo também do segmento de celulose, mas tem alguns apartamentos que a gente vai ocupar para a parada e esse aqui praticamente todos os leitos vão ser ocupados para a parada geral. Durante a pandemia, a rede hoteleira foi um dos segmentos mais afetados. Agora, no novo normal, segundo o empresário, o segmento começa a apresentar melhora. Desde o momento que praticamente a gente voltou à vida normal, o novo normal, a gente passou a sentir que as empresas começaram a voltar a viajar, os representantes, os técnicos passaram a voltar a se hospedar e gradativamente a gente tem voltado ao nível pré-pandemia, antes da pandemia. E a gente está esperançoso agora para esse início de ano, para as retomadas das obras, para o reaquecimento da economia, que a gente é afetado diretamente quando a gente são os primeiros segmentos que começam a sentir a melhora da economia. acho que estamos otimistas aí. A maioria dos hotéis em Três Lagoas atende a demanda do setor industrial, em especial das indústrias de celulose que aqui estão instaladas, mas outras empresas também têm utilizado os hotéis da cidade. Eu costumo brincar que às vezes a gente nem imagina de onde vem a ocupação das empresas e as empresas que estão vindo para a cidade. muitas vezes a gente pega o nome das empresas e fica até curioso porque são de vários segmentos, a parte de saúde, a celulose que é a mais forte, mas a gente atende muito também o pessoal da usina aqui da CTG, aí o comércio em geral, a parte técnica, Cargill, aqui é o distrito industrial, então é bem vasto a quantidade de empresas que a gente atende, mas mais voltado para o corporativo mesmo, para empresas. pessoas físicas, famílias, é bem pequeno o movimento. Para o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a parada geral significa alta temporada para os hotéis. Nós consideramos alta temporada, quando você é da praia, você considera o verão alta temporada, então a nossa alta temporada em Três Lagoas é justamente a parada dessas fábricas e fica em lotação 100% durante 14 dias mais ou menos. Fora, a gente tem as hospedagens mais baratas em Três Lagoas que às vezes ficam mais cheias durante 20 dias, então para a cidade é espetacular. Bares e restaurantes também faturam nesta época do ano. Muito, o dinheiro gira, nós estamos falando de mais de 6 a 10 mil pessoas dentro da cidade, então com certeza o impacto é numeroso. O presidente da Abrazel afirma que os hotéis em Três Lagoas realmente tem maior procura por parte das empresas. Tem para todas as atividades, mas acaba que o foco maior é sim os prestadores de serviço para essas paradas. No caso de vocês, 100% lotado? 100% lotado durante 14 dias. Que bom, né gente? Isso é muito bom para o comércio local, para a economia local, essas empresas contribuem muito para o comércio, para o fomento do comércio da nossa cidade. Agora são 7 horas e 25 minutos, 7h25. Eu quero agradecer aqui o pessoal que está interagindo com a gente, falando sobre essa questão da segurança pública, nós abrimos o jornal hoje falando de crianças, adolescentes praticando furtos, roubos aqui em Três Lagoas. A Magna Aparecida, ela diz, bom dia Ana Cristina, sobre os adolescentes, criaram esta lei, que os adolescentes não podem trabalhar. Completamente errada, porque os nossos pais nos ensinou a trabalhar desde pequeno e estamos todos bem. Agradecemos a eles por nos ensinar. Obrigada, viu Magna, pela tua participação, pela audiência. A Mayri, ela diz, olha, tem homens batendo nos portões falando que são de dengue, né? O pessoal que trabalha aí no combate à dengue. Ontem vieram no portão da minha casa umas 9 horas. Eu não estava achando, eu não estava achando a minha chave, aí alguns homens grossos, eu fiquei muito cismada e gritei, volta depois, né? À tarde, eles não voltaram nada. Perguntei para outras pessoas e disseram para tomar cuidado, pois não são da saúde, são ladrões. Agora eu pergunto, como que a gente vai abrir o portão se não sabe realmente se é da saúde? Falta segurança. É, precisa ficar atento, gente. Complicada a situação aí também. A Marli Santos também na audiência, muito obrigada. A Neuza Bambila também está aqui comigo. A Juliana, quem mais mandou um recadinho para a gente? A professora Gedalva Tenório, obrigada, viu, professora, pela audiência. A Sueli Lopes também. Muito obrigada a todos vocês pela participação. 7 horas e 27 minutos, daqui a pouquinho eu volto para falar sobre a questão de escuridão em ruas da cidade. a gente recebeu uma foto aqui, moradores reclamando de pontos escuros em Três Lagoas. Já já eu falo deste e de outros assuntos. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção. É o Grupo RCN. Yeah, yeah, yeah. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Agora são sete horas e vinte e nove minutos, sete e vinte e nove. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Beto Silva, tem um recadinho para a gente agora, Beto? Pois é, o recado é para você que quer economizar energia de verdade, tá? Você já conhece a AVT Energy. A AVT Energy é importadora e distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce em todo o Brasil. Trabalhamos com as Solis GCL, marcas que são líderes no mercado de energia solar. Então você pode solicitar o equipamento de qualidade e a pronta entrega aqui em Três Lagoas e toda a nossa região. Peça já ao seu integrador produtos AVT Energy. Ou acesse agora mesmo o site que é o www.avtenergy.com.br ou fale com um de nossos vendedores pelo telefone. Anota aí 19-998-39-6554. Vou repetir 19-998-39-6554. Lembrando, a matriz fica na Avenida Desilo 2110 no Jardim São José em Americana, São Paulo. O centro de distribuição tá na rua José 888 aqui no Distrito Industrial 2 em Três Lagoas. A VT Energy também é a nossa parceira aqui do RCN Notícias. 7 horas e 30 minutos, 7h30. A gente recebeu aqui uma reclamação da Erika Iamo. Ela diz Bom dia, Ana. Bom dia, equipe. Quero fazer um pedido, né? A iluminação lá da rua que dá acesso para o hospital regional. Ela, inclusive, mandou uma foto pra gente. Olha o breu, gente. Não dá nem pra ver quase direito. Não tem iluminação naquela vicinal, naquela rua paralela que foi construída ao lado da BR-158, naquela via que dá acesso para o hospital regional. A Erika tá dizendo, né, que é muito escuro lá, fica um breu. E o pior, o ciclista, sem nenhuma identificação, as pessoas estão caminhando, correndo lá no local, tem pais que levam crianças, né, com bicicleta de rodinha pra andar lá. Ela diz, olha, um absurdo. Olha o breu, gente, que fica esta rua, né? Vamos procurar a Secretaria de Infraestrutura, viu, Erika, pra saber se tem previsão de colocar iluminação pública aí nesta rua que dá acesso para o hospital regional. Deveria ter, né? Sete horas e trinta e um minutos, sete e trinta e um, a gente fala agora sobre o carnaval, viu, gente? Atenção, amantes do carnaval, preparem a fantasia, viu? Aqui em Três Lagoas, a maior festa popular vai acontecer de 18 a 20 de fevereiro. Marchinhas, fantasias e muita diversão. Essas são as marcas registradas do carnaval. E para o folião, que estava na expectativa se haveria ou não os bailes de carnaval, a Prefeitura definiu a programação do Carna 3 2023. Serão três noites de 18 a 20 de fevereiro e uma matinê, todas com animação de DJs e das bandas Arte e Alta Tensão. No dia 20, a festa começa com a concentração de blocos carnavalescos, entre eles, o Pagodeiro Somo Nós e, na sequência, os shows das bandas. O Carna 3 2023 acontecerá na esplanada da NOB a partir das 20 horas e a matinê terá início às 14 horas. E os estabelecimentos comerciais de Três Lagoas já estão em clima de carnaval. Neste comércio, por exemplo, são vários os produtos voltados para a época e os preços são variados. Segundo a comerciante Jaqueline de Moura, Guiar, muitas pessoas já estão procurando os acessórios para o carnaval. O povo já está procurando, vai ter muita festa fantasia, festa das máscaras e tem gente substituindo o aniversário normal por aniversário no tema carnaval. Então, está todo mundo já procurando. Agora, com a pandemia da Covid sob controle, a comerciante diz que a expectativa está bem melhor se comparada ao ano passado. Graças a Deus, nossa expectativa este ano está maior do que o ano passado, devido, graças a Deus, ter se normalizado o Covid. Então, as pessoas estão voltando a comemorar e este ano, enfim, vai ter carnaval de rua. Então, nossa expectativa sim está alta. Muitas pessoas, conforme a empresária, compram os acessórios nesta época do ano para realizar festas particulares. Com o tema carnaval. Por exemplo, quem vai fazer agora aniversário em mês de fevereiro vai já colocar, incluir seu tema ali, tema carnaval, tema carnaval na piscina. Então, dá para você incluir o tema, o carnaval em si no seu cotidiano, no seu aniversário, enfim, em todas as festas aí. A comerciante fala das novidades para este ano e os produtos que são mais vendidos. Olha, gente, esse ano nós estamos trabalhando com muitas fantasias, acessórios para adultos, crianças, né, em geral. também muitos adereços que saem, exemplo, confete, serpentina, tinta de cabelo, tinta facial e vários acessórios. Sai atule, tiara, enfim, o que os jovens utilizam mesmo nas festas é o que mais sai agora nessa época. Em relação aos preços, Jaqueline afirma que não teve muita variação se comparado ao ano passado. Olha, até que, comparado ao carnaval do ano passado, não aumentou muito. A gente, desde quando veio a pandemia, os itens aumentaram muito, mas até que esse ano está com um preço bem legal para o pessoal comemorar. Nós fomos atrás dos melhores preços, dos melhores valores que se encaixam no cotidiano do consumidor final, então tem que estar com os preços bem legais. A estudante, Júlia Ribeiro da Silva, diz que vai pular o carnaval em casa mesmo. Não, pular carnaval não. Eu vou mais ter a festa em casa mesmo, porque todo mundo da minha avó gosta de carnaval, mas é só isso mesmo. É fazer em casa mesmo? Em casa mesmo. Não quer vir aqui na festa popular da prefeitura? Ah, aqui eu fico com a minha mãe, minha mãe não é muito cheia no carnaval, então é só na casa da minha avó mesmo que a gente pula. Aos 12 anos, Estilei Campos, apesar de gostar de carnaval, não vai a matinê. Eu gosto, meus pais são bem animados, só que a gente costuma, como que fala, a gente costuma frequentar em casa mesmo, eu sou da família da Júlia, então a gente é mais família. Cíntia Moreira dos Santos, apesar de gostar de carnaval, diz que vai ficar em casa. Gosto sim, mas provavelmente vou ficar em casa mesmo, só levar as crianças se tiver matinê. A diarista, Mônica Palmeira, também não pretende pular o carnaval neste ano. Não, este ano não pretendo mais porque já faz um tempo que eu sou evangélica, mas era minha festa preferida, na verdade é carnaval, porque como eu sou de Maceió, Alagoas, então é a festa que a gente mais gostava, é o carnaval, mas agora descartei da minha vida isso. Nem o rebanhão com Jesus? Não, não. Rebanhão das igrejas? Não, mas a nossa igreja não permite, a nossa igreja é mais rígida um pouquinho, então a gente é só orar mesmo para aqueles que estão lá pulando. É isso, né gente, tem gente que gosta, tem gente que não gosta do carnaval, vai pular o carnaval, Beto? Vai não? Vou pular em casa, dois, da cozinha para o quarto, do quarto para a sala, né Beto? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta do carnaval, né gente? Mas está aí então, para quem gosta da folia, já fica aí o recadinho, no próximo mês de 18 a 20 de fevereiro, em Três Lagoas, tem o carnaval, três noites e uma matinê. Sete horas e trinta e seis minutos agora, sete e trinta e seis, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de dez mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada, postos BR, Nikkei e Paraty, Campos Imobiliária, Empório do Salgado, GM Bife, Trilhas da Amazônia, Bar e Ferros, Pizzeria da Mama, Multisoldas. É o Grupo RCN Yeah, yeah, yeah Já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou, a gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVC HD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVC HD. RCN Notícias. 7 horas e 39 minutos, 7h39. E a gente tem falado bastante, né, sobre a questão dos furtos, muitas residências, estabelecimentos comerciais furtados aqui na nossa cidade. E durante esse período de férias, né, tendo em vista que muitas famílias viajam, então é importante, gente, verificar se é um número maior de furtos. As pessoas precisam ficar atentas, porque muitas pessoas estão viajando e tem aumentado muito essa questão de furtos em todo o estado, viu, gente? A Sejuspe, inclusive, ela está divulgando algumas orientações para quem está viajando, para quem vai viajar agora nesse período de férias. Então, fique atento a algumas dicas que a Secretaria de Estado de Segurança Pública tem passado para a população, porque só nesse primeiro ano, gente, agora nesse mês de janeiro, já foram registrados 2.138 furtos aqui em Mato Grosso do Sul. Então, para evitar que os momentos de lazer e descanso virem pesadeiro, a Polícia Civil, ela apresenta algumas medidas extras de segurança para coibir esta prática, como criar grupos de WhatsApp aí de vizinhos com a finalidade de observarem os arredores da vizinhança, como carros parados por longo período, indivíduos suspeitos. É importante reportarem furtos ocorridos na rua ou no bairro. Segundo a dica da Sejuspe, também é importante investir em aparatos de segurança, especialmente alarmes, cerca elétricas, concertinas e, principalmente, câmaras de alta definição. Em motores eletrônicos de portão, bem como travas elétricas no portão de carro e também social, são dicas aí para a população. Acostumar-se a manter sempre as portas e janelas trancadas ao sair de casa e, durante a noite, não deixar objetos de valor no quintal. Pensar em dificultar a vida aí do bandido ao máximo. É importante avisar os vizinhos mais próximos e de sua confiança que você vai se ausentar durante um período que vai ficar fora, a fim de que ele possa cuidar da movimentação da sua casa, podendo avisar ao morador ou manter contato com uma pessoa responsável indicada. Também tem uma dica porque a maioria dos furtos, né, ocorre mediante arrombamento, isso geralmente por trás da residência, né, pela parte de trás da casa. Há exemplo da cozinha. Então, é importante ter em mente sempre trancá-la e se houver portas intermediárias entre esse cômodo e o restante da casa, também mantê-las trancada. Não revele a guarda de grandes valores e joias em casa para ninguém estranho ao núcleo da família íntimo, sequer para funcionários que gozam aí de livre acesso aos cômodos. É importante ainda deixar algum familiar ou amigo com uma chave da casa para que visite o imóvel eventualmente para recolher revistas e correspondências, não ficando evidente a ausência do morador. Também é importante deixar a casa com a luz ligada todo o tempo, ainda que a crença, né, diga que é melhor, pois afasta bandidos. Acaba por ter efeito contrário, viu, gente? Vez que isso chama atenção aí dos criminosos mais atentos, dando a certeza de que o imóvel está vazio. O ideal é instalar sensores de luminosidade em algumas lâmpadas externas e internas programadas aí para acender em horário determinado. São algumas dicas da Secretaria de Segurança Pública aqui de Mato Grosso do Sul diante dessa onda de furtos que o Estado tem enfrentado agora nesse período do ano. Sete horas e quarenta e dois minutos, sete e quarenta e dois, a gente fala agora a respeito da vacinação contra a Covid para as crianças, viu, gente? Atenção os pais, porque já chegaram as doses da vacina contra a Covid para as crianças. A Beatriz Benedetti preparou uma reportagem para a gente falando sobre esta vacinação. Três Lagoas recebeu 260 doses da vacina Coronavac e iniciou a imunização nos postos de saúde. O lote com as doses foi enviado pela Secretaria Estadual de Saúde e, de acordo com o município, a quantidade é bem abaixo se comparado ao total que Três Lagoas precisa. Humberta Zambuja, coordenadora da Central de Imunização, destaca qual público pode receber essas doses das vacinas. Neste momento, nós estamos vacinando crianças de seis meses de idade, a partir de seis meses até quatro anos com a Pfizer Baby. Ou seja, a partir de seis meses de idade, hoje, todas as crianças do município são contempladas com algum imunizante contra a Covid-19. Então, nós temos para o público infantil tanto a Pfizer Baby, como temos também a Coronavac, que estamos dando preferência para a segunda dose, e estamos aguardando a chegada da Pfizer pediátrica, que até o momento não recebemos. Mas os demais imunizantes, a Pfizer adulto, nós temos normalmente nas unidades de saúde. A vacinação com a Pfizer Baby, que é destinada para crianças de seis meses a quatro anos de idade, é realizada apenas na Central de Imunização por meio do agendamento prévio. Já a Paracoronavac, que é destinada para crianças acima de três anos de idade, está sendo realizada em todos os postos de saúde da cidade. Basta entrar no site da Prefeitura e ver o cronograma de abertura dos frascos. O município recebeu 100 doses da Pfizer Baby. Desse total, em apenas um dia foram feitas 20 aplicações, restando ainda 80 imunizantes. Já a Coronavac, das 260 doses, 170 delas já foram aplicadas. Ainda há disponíveis nos postos 90 doses do imunizante. A coordenadora de imunização ressalta que as vacinas estão disponíveis tanto para o público infantil quanto para o público adulto e podem ser adquiridas em todas as unidades de saúde. Em todas as unidades de saúde tem as vacinas que estão recomendadas para a criança, não precisa de agendamento, mas sim um cronograma semanal que as unidades têm também para otimizar os frascos. Então as crianças conseguem ser atendidas nas unidades de saúde e também ao público adulto. Lembrando que nós já estamos a partir de 35 anos atendendo já a quarta dose. Tá aí então, né? Atenção, os pais, né? É importante levar os filhos para tomar a vacina contra a Covid. Infelizmente, a Covid não acabou e é importante que as crianças também estejam imunizadas. 7 horas e 45 minutos, 7h45. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva? O Albert chega agora com as oportunidades de emprego da Casa do Trabalhador. Albert Silva, a terça-feira. Quais são as oportunidades para hoje? Bom dia novamente para você. Bom, vamos restabelecer contato com o Albert. A gente não está conseguindo ouvir, viu, Albert? O Albert tem aí as oportunidades de emprego para esta terça-feira. Muita gente, né? Querendo saber das vagas disponíveis para esta terça-feira na Casa do Trabalhador e a gente diariamente traz aqui no RCN Notícias as oportunidades para quem está à procura de emprego. Oi, Albert, é com você. Oi, Ana. Mais uma vez, 41 oportunidades, viu? Para você que está fora do mercado de trabalho, tem aqui a nossa Três Lagoas, a terra de oportunidades e eu vou citar algumas para você ir até a Casa do Trabalhador, viu? como agente educador, ajudante de carga e descarga de mercadoria, tem auxiliar de limpeza, tem auxiliar na linha de produção, tem auxiliar de logística, auxiliar de mecânico de autos, jardineiro e mecânico de veículos, viu? Então, essas oportunidades estão na Casa do Trabalhador aqui em Três Lagoas, que fica na rua Munir Tomé, número 86, no centro, aqui em Três Lagoas. O telefone para você tirar todas as informações é o 39291938, aberto de segunda a sexta-feira das sete da manhã até às cinco horas da tarde. Tem um aplicativo da Funtrab, MS Contrata Mais, que aí você vai fazer o agendamento, você vai ver todas as oportunidades, está lá tudo bonitinho para você ter aí o horário agendado e ir até a Casa do Trabalhador, viu? Ana, antes da gente encerrar a nossa participação aqui, ó, chuva, viu? Nos próximos minutos aqui em Três Lagoas, já se formou aqui um tempo, né, uma nuvem aqui, então é o seguinte, ó, a gente já vê, já começa até ventar meio friozinho, aquele cheirinho, né, de chuva, porque nos próximos minutos certeza absoluta vai chover aqui em Três Lagoas. A dica é, para você que vai sair de casa, para você que está indo trabalhar, né, para você que está indo para o comércio, por favor, levar o guarda-chuva e tomar todo o cuidado no trânsito. tá bom? Essa é a nossa dica para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias nesta manhã de terça-feira, a chuva está chegando. Ana, que... Tá certo, Albert, obrigada, viu, pela tua participação. Tá aí, gente, olha, previsão de chuva, então, para essa terça-feira, né, vai sair de casa agora, vai para o trabalho, vai para algum local, já leva o guarda-chuva ou a capa aí, porque começa a chover em Três Lagoas e tem previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. O verão é assim, né, gente? Sete horas e quarenta e oito minutos, sete e quarenta e oito, a gente fala agora de oportunidades para você que pretende fazer curso de artesanato, viu, gente? Você quer aprender, fazer cursos aí de artesanato, né? Um ofício para garantir, de repente, uma renda extra? A Casa do Artesão aqui de Três Lagoas está com matrículas abertas para diversos cursos de artesanato. O prazo de inscrição vai até o dia 2 de fevereiro. A Casa do Artesão é administrada pela Associação Costa Lete de Artesãos aqui de Mato Grosso do Sul por meio da Diretoria de Cultura. Os cursos são de crochê, ponto russo, costura criativa, pintura orgânica em cerâmica, pintura em tecido e customização infantil. Cada modalidade custa R$ 60,00 e o valor não inclui o material que será utilizado nas aulas, que acontecerão mais de uma vez por semana durante um mês. Então, mais informações para você que pretende fazer esses cursos de artesanato, vocês podem ligar no 3929-1579 ou ir direto na Casa do Artesão que fica na Avenida Aldair Rosa de Oliveira 470 na Circular da Lagoa Maior ao lado do Shopping Popular. Então, atenção, gente, para os horários dos cursos, tá? Curso de crochê. As aulas serão às quintas-feiras das 7h30 às 9h. O curso do ponto russo. As aulas serão às quintas-feiras das 9h45 às 10h45. Costura criativa. As aulas serão às quartas-feiras das 7h30 às 9h. Pintura orgânica em cerâmica. As aulas serão segunda-feira das 7h30 às 9h. O curso de pintura em tecido. As aulas serão aos sábados das 8h às 9h30. O curso de customização infantil. As aulas serão às terças-feiras das 7h às 9h. Então, se interessou, é só procurar a Casa do Artesão na Avenida Aldair Rosa de Oliveira ao lado ali do Shopping Popular em frente ao Parquinho da Lagoa Maior. O telefone para mais informações é o 3929-1579. Lembrando que a Casa do Artesão funciona de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h. E aos sábados das 8h ao meio-dia. 7h51. A gente já volta com mais informações. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada Postos BR Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Beef Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas É o Grupo RCN Yeah, yeah, yeah É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou, a gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso Estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD 7 horas e 53 minutos, 7h53. Beto Silva, a gente fala agora da promoção que é o maior sucesso, que é a promoção Só Anda a Pé Quem Quer, Beto Silva. Pois é, Ana Cristina, vamos falar dessa promoção que na sexta-feira agora já tem a primeira bicicleta elétrica sorteada, a última sexta-feira do mês, não é? Então, na última sexta-feira tem uma bicicleta elétrica, sempre aqui em parceria com a Gambarato Bike Shop, serão seis bicicletas elétricas e mais 10 mil reais em dinheiro, em grana. Para concorrer é super fácil, só você passar em uma das empresas parceiras, você vai garantir o seu cupom, aí toda sexta-feira a partir das 11 da manhã no TVC agora tem o sorteio de 500 reais toda sexta-feira e na última sexta-feira do mês, aí sim tem o sorteio da bicicleta elétrica e na próxima sexta-feira é o primeiro sorteio, de repente você pode se dar bem e faturar uma bicicleta elétrica. Então, confira uma das empresas participantes para você garantir o seu cupom. Passou, comprou, pega o cupom, não esquece de pedir, tá? Na Ótica Santa Tereza, no Instituto Pistori, também na Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria na Stop Car, Forte Frios e Panorama Materiais de Construção. Ana, sexta-feira tem a primeira bicicleta elétrica, Ana. Já pensou, hein, gente? Quer concorrer a essa bicicleta elétrica? Quer parar de andar a pé? Quer economizar? Então, basta participar da promoção. É só passar nesses estabelecimentos comerciais que o Beto Silva mencionou, você vai concorrer a cupons aí para, quem sabe, ganhar 500 reais ou esta bicicleta elétrica. É facinho para participar. Sete horas e cinquenta e cinco minutos, sete e cinquenta e cinco. Gente, com essa chuva arada, né? São tantos os transtornos aí pela falta de infraestrutura. A gente tem falado bastante também sobre esses transtornos. E o Diego Maia, do Parque São Carlos, mandou uma foto para a gente falando aí da rua sair de Abid no Parque São Carlos. Olha a situação dessa rua, gente. Mas está feio o negócio, hein, Diego? Ele diz que ninguém passa ali, não tem como nem o pessoal sair para trabalhar. Os moradores pedindo providências, gente, para essa rua aí sair de Abid no Parque São Carlos. Está feia a situação. Atenção, né, Secretaria de Infraestrutura, os moradores pedindo providências para essa situação na rua sair de Abid no Parque São Carlos. Está feia a coisa ali, né, gente? Está complicado. mas enquanto não parar esse período de chuva também fica difícil para o pessoal ir lá fazer a manutenção desta rua. Eu tenho falado aqui que a Prefeitura, ela iniciou as obras de macro-drenagem nesta região da cidade, só que por conta da chuva fica difícil o pessoal executar os serviços, né? Então, logo, melhora o tempo aí pedir para o pessoal dar uma passadinha lá para garantir mais trafegabilidade para os moradores porque está difícil até para sair de casa. Obrigada, viu, Diego, pela tua participação. Eu quero agradecer aqui também a audiência da Maria Rodrigues. Ela diz, Oi, Ana, bom dia. Como eu disse, né, como disse essa ouvinte, os adolescentes não podem trabalhar. É difícil, né? Porque eu comecei a trabalhar com oito anos. Meus pais eram muito rígidos, né? Mas aprendi que roubar ou pegar o que não te pertence não é certo. Meus pais sempre ensinou a ser, trabalhar, né, ser uma pessoa honesta, enfim, ela sempre trabalhou em várias residências aqui em Três Lagos e sempre foi muito querida. Está certinha, né, Maria? Obrigada, viu, pela tua participação. Claro que a gente não quer que crianças aí estejam trabalhando oito, dez anos. Crianças precisam estar estudando, participando de projetos, né, para crescer cidadão do bem, cidadão do futuro. Tem que estudar. É por isso que a gente sempre fala para os pais acompanhar os teus filhos, manter os filhos nas escolas, no período contrário, manterem o projeto social. aqui em Três Lagos, graças a Deus, tem muitos projetos sociais com vagas disponíveis para as crianças participarem. Poderia até ter mais, mas a gente vê que às vezes falta um pouco também de interesse por parte de algumas pessoas, né? Então, é importante aí que os pais acompanhem os seus filhos nas escolas, nesses projetos sociais também. Amanhã, inclusive, a gente vai falar de um projeto social muito bacana, com vagas abertas aqui para Três Lagos. Então, os pais precisam ficar atentos também para evitar que o filho fique aí nas ruas da cidade. Enfim, cabeça vazia, você já viu, né? Sete horas e cinquenta e oito minutos, sete e cinquenta e oito. Gente, olha só, municípios aqui de Mato Grosso do Sul, inclusive Três Lagoas, receberam mais de 36 milhões de reais do segundo repasse do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Isso neste mês de janeiro. As 79 cidades do Estado dividiram esse valor. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o segundo descêndio é 46% maior do que o repasse do mesmo período de 2022. Ou seja, no ano passado, foram 25 milhões para as cidades de Mato Grosso do Sul. As prefeituras receberam os repasses na última sexta-feira. Assim, Campo Grande recebeu três milhões e seiscentos mil reais do FPM, enquanto Dourados ficou com um milhão e oitocentos mil reais. Três Lagoas recebeu um milhão e trezentos mil reais. Corumbá ficou com um milhão de reais e Ponta Porã também. Então, Três Lagoas recebendo um milhão e trezentos mil reais de FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Sete horas e cinquenta e nove minutos, sete e cinquenta e nove. Eu quero agradecer a audiência de todos, todos que interagiram com a gente, que participaram, que mandaram o seu recadinho. Para você que não mandou também, mas ficou aí na sintonia, muito obrigada pela tua companhia, muito obrigada pela audiência. E antes da gente encerrar, eu quero deixar aqui o telefone para a denúncia de terrenos baldios. O José Souza do bairro Vila Alegre pediu para a gente, né, José? Olha só, anota o telefone aí. É o 3929-1488. 3929-1488. É o telefone para você fazer denúncias em relação aos terrenos baldios. Outro problema crônico em Três Lagoas também, né? Terreno cheio de mato, o lixo. Quer denunciar? 3929-1488. 3929-1488 é o telefone para vocês reclamarem aí a respeito dos terrenos baldios. Oito horas em ponto. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada. A gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias. E eu desejo para você uma excelente terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.